Olá pessoal do YouTube, sou o Marcelo Pefister, criador deste canal Plantas e Ervas Medicinais do Brasil. Eu quero lhe apresentar aqui mais uma vez um piper, uma planta medicinal da família das piperáceas. Aqui nós temos uma espécie de aperta ruão. Observa as folhas, os detalhes desse piper. É uma planta muito bela, ornamental e medicinal. São umas folhas e os talos são aromáticos. É uma planta poderosa na medicina popular. E esses galhinhos, tipo uns rabinhos de rato, parece uns rabinhos, né? Olha como parece com rabo de rato, né? Você pode usar como uma pimenta. Você pode tirar, você pode temperar a comida, que tem um sabor semelhante a da pimenta. E pode usar aí na culinária. Ok? O chá dessa planta é muito bom para o prolapso do útero, para a queda do útero. É um excelente remédio para pessoas, mulheres com corrimento, inflamações, doenças íntimas. É muito bom aí para combater enfermidades do útero. É um chá excelente para expelir cálculos renais muito diuréticos e é bom para o emagrecimento, ok? O aperta-ruão, ele emagrece. É um chá excelente para emagrecer, ok? Se a pessoa tem mau hálito, é só colocar na boca e começar a mascar um pouquinho dos talos. E logo, logo vai combater o mau hálito, ok? É um chá muito bom, poderoso, que só traz benefício para a saúde. Para as doenças íntimas, uterinas, é necessário fazer o banho de assento, fazer a lavagem para purificar o útero. E beber o chá três vezes ao dia. Você pode colocar dez folhas do aperta-ruão para um litro de água. Ou você pode colocar cinco folhas para o meio litro de água em infusão e tomar três vezes ao dia, ok? De manhã e à tarde e à noite. Para alavar as banhas de assento, coloca-se um litro de água para ferver. Dez folhas. Assim que a água ferver, desliga, põe as folhas e deixa esfriar. Quando esfriar, é só com o ar e o chá está pronto para fazer o banho, a lavagem íntima, ok? E a mesma receita é para beber, ok? Beba três vezes ao dia. As maiores informações desta planta medicinal, eu vou deixar na descrição deste vídeo, ok? E para lembrar, existe uma variedade da família piperácea. Esta aqui é mais uma espécie, mais um piper, chamado aí a aperta-ruão, ok? Está aí mais um vídeo para o canal Plantas e Ervas Medicinais do Brasil. Curta, pessoal. Curta estes vídeos e se inscreva neste canal, ok? Não deixe de dar um like, pessoal. Dê um like neste vídeo, dê um joinha, curta e se inscreva neste canal que é Plantas e Ervas Medicinais do Brasil, ok? Que Deus abençoe a todos e obrigado por ter agora assistido este vídeo.